Olá! Esse é o primeiro vídeo do canal e hoje eu quero ensinar para vocês a pintar um sorvete. Eu escolhi um dos sorvetes do meu caderno e o que nós vamos utilizar nesse vídeo é uma aquarela escolar, que pode ser dessa marca ou de qualquer outra que você preferir, e um papel. Eu peço só atenção para a gramatura. É melhor que seja uma gramatura de 300, porque ele permite que nós coloquemos água sem o papel entortar. Um aspecto importante da aquarela, não compare o seu trabalho com o outro, até porque ele não vai ficar igual ao trabalho do outro. Se não gostou, faça de novo, refaça, refaça e a sua técnica fica um pouco melhor. Mas o seu trabalho é único, então não se compare. Vamos lá? Vamos pintar o sorvete? Até já! Olá! Então agora vamos lá pintar o nosso sorvete, ok? Eu fiz alguns estudos, pintando com essa aquarela estudante, diversos tipos aqui de sorvete. Nós vamos começar com esse aqui. Hoje vamos realizar esse. Primeira coisa, desenho. Vamos desenhar aqui um retângulo. nosso sorvete vai ficar dentro aqui desse retângulo. A única coisa que eu vou fazer agora são bordinhas, né? Para que elas fiquem mais ou menos uniforme. Ok? E aqui embaixo eu faço o meu palito mais ou menos proporcional. Faço aqui também o meu chocolate, você pode fazer do jeito que você quiser. Não tem uma única maneira de fazer isso, ok? Eu vou fazer assim. E agora apago essa minha borda aqui. Você pode apagar depois também de pintar. mas eu prefiro apagar agora e já fica certinho. Certo? Pronto. Nós já temos o sorvete. Eu prefiro deixar aqui também as bordinhas mais arredondadas. Ok? Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, eu molho o pincel que vem com a aquarela. Naquele do estudo eu usei o vermelho e o rosa e eu simplesmente coloco o pincel na água e molho aqui a minha aquarela. E pronto. Já está pronto para usar. Eu vou começar aqui com o rosa. Estou pondo aqui no seco mesmo, mas você pode molhar essa parte, né? Assim, com água e colocar a pintura. Também funciona para esse caso que é indiferente. Isso é mais importante quando você quiser dar alguns efeitos. Vou molhar um pouquinho mais. Ok? Cuidado para não pintar fora. Ok. Mais um pouquinho. Eu vou deixar o outro lado mais claro e esse um pouquinho mais escuro para dar a ideia de luz. Ok? Vou usar um pouco de vermelho aqui desse lado. Bem delicado. Lembrando que aquela página que eu fiz ali foram todas pintadas com essa aquarela. Então, não tem desculpa, né? Lógico, se você quiser usar uma aquarela um pouco melhor, ela provavelmente terá maior durabilidade. As cores são menos opacas. Se eu não me engano, a constituição dessa daqui é em cal, né? Por isso ela tem essa cor mais opaca. O que que eu vou fazer agora para secar mais rápido? Vou utilizar aqui o meu secador. Pronto. Pronto. Com ela já seca, você vai ver que ela perde um pouco da intensidade, né? Vou começar a pintar o meu chocolate. Então, vou aqui no meu marrom. Ok. Também posso molhar um pouco, para ajudar a diluir um pouco a tinta, que ela está um pouco grossa, faço uma caídinha aqui para o sorvete. E deixo ele direitinho aqui, ok? Agora, eu vou fazer o meu palitinho, como é que eu faço o meu palitinho? Eu misturo um pouquinho de laranja, com um pouquinho de amarelo, e venho aqui para baixo. Pronto. Agora, eu quero um pouquinho mais de intensidade aqui desse lado, então eu vou aqui no meu rosa e coloco um pouquinho mais aqui de intensidade, mais cor. Venho aqui no meu papel e eu estou usando aqui um guardanapo para secar um pouco a água, para não encharcar demais a tinta, ok? Agora, eu vou fazer os meus vinquinhos aqui. Eu vou usar uma mistura aqui de rosa com vermelho. E venho aqui fazer o meu primeiro vinquinho, com a parte mais escura para esse lado, de uma forma que fique mais ou menos uniforme, são dois, né? Passo aqui. E depois, nesse papel a gente consegue apagar, né, o lápis. Se fosse um papel 100% algodão, a gente já não conseguiria fazer isso. Pronto, eu tiro um pouquinho da intensidade aqui. Vou secar mais um pouquinho com o meu secador. E vou fazer o meu outro vinquinho aqui. Aquela minha mistura, né, ela tem que ficar mais ou menos aqui no meio, vou fazer aqui. Mais ou menos no mesmo tamanho, certo? Até posso aumentar um pouquinho, porque é muito pequeno. Assim. Esse lado tem que vir com um pouco mais de cor. Senão, não fica. Certo? Aqui. Posso molhar um pouquinho. E posso pôr mais um pouquinho aqui de intensidade. Posso buscar aqui um pouquinho de marrom com laranja. Vou dar uma carinha mais tridimensional. Vou secar mais um pouco, posso escurecer um pouquinho isso aqui. Aqui. Posso aumentar um pouco, porque eu tô vendo que o outro tá um pouco maior, né? Mas... Agora, eu quero escurecer a minha cobertura. Então, eu misturo um pouco de marrom com preto. Aqui eu já tinha uma mistura prévia. Então, é... Colocar aqui nas pontas mesmo. Ok? Vem aqui. Me inserir aqui nas minhas pontas. Para dar mais intensidade, parece que tem mais aqui. Ok? Ok. Ok. Já parece bem bom. Então, eu quero a luz, né? Desse lado. Ok. Quero também, desse lado aqui, ficar um pouquinho mais forte. Para parecer um sorvete real. Ok. Seco mais um pouco. Depois, se eu quiser um pouquinho mais de luz, daquele lado, eu molho o meu pincel. Venho aqui. Essa aquarela nos permite, né? Fazer isso. Se fosse outra, não dava. Essa aquarela e esse papel, claro. Se fosse outra, não dava para fazer. E agora, eu vou apagar. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa aquarela, ela também apaga com a borracha. Prontinho. Prontinho. O nosso sorvete está pronto. Foi uma aquarela muito simples. Né? Dá para fazer muitas coisas. É como vocês viram ali. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado em algum sentido. Se você gostou, compartilha e indica, então, para outras pessoas que queiram aprender. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.